O Ministério Público pediu informações à Prefeitura de Terezina sobre a conduta de alguns agentes que fazem parte da Guarda Municipal de Terezina. O Ministério Público quer verificar se há irregularidades em algumas situações, inclusive de abusos, promovidos pelos guardas municipais. Nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí o Corregedor da Guarda Municipal, Ari Ferreira, que também é procurador do município. Corregedor, boa tarde. Obrigado por atender ao convite da TV Cidade Verde. Qual é a questão que está sendo feita pelo Ministério Público, a Prefeitura, a Guarda Municipal? Boa tarde. Boa tarde a todos os terezinenses. O Ministério Público, como órgão de correção, de controle da atividade policial no sentido amplo da atividade de segurança, recebeu algumas informações anônimas, ele não menciona dia, local, nem quem prestou essas informações, reportando algumas atitudes inadvertidas, inadequadas dos guardas municipais. Relata esse ofício do Ministério Público, que alguns guardas estavam cometendo atos de preconceito, condutas inadequadas com utilização dos materiais contra skatistas, contra cidadãos LGBTs, afrodescendentes, e pediu algumas informações da Guarda Municipal, como quantos guardas tem, quais os treinamentos que a Guarda Municipal propôs para os guardas. Ela quer informação para entender ou para esclarecer e, eventualmente, investigar essas condutas inadequadas desses guardas que chegou até o Ministério Público. E a Corregedoria está já levantando todas essas informações para prestar. Então, há uma investigação, portanto, do Ministério Público sobre a conduta desses agentes guardas municipais? Sim, sim. A nossa resposta vem para auxiliar o Ministério Público nessa investigação. Agora, também está sendo apurado a possibilidade de que os guardas tenham feito um protesto indevido na frente da Prefeitura de Teresina. Nós temos até algumas imagens aí que mostram um protesto à manifestação dos guardas municipais e, no destaque, os guardas utilizando armas de fogo durante o ato do protesto. O protesto era pacífico, mas com armas de fogo na cintura. Isso é ilegal? A Corregedoria viu essa imagem, recebeu essa denúncia com bastante preocupação. Inclusive, eu me fiz presente, eu fui presente e fui lá ver em loco essa manifestação na segunda-feira em razão de um movimento de greve deflagrado para o dia do curso, no sábado, dia 6, domingo e segunda. Tanto no sábado, antes deles se apresentarem, dos guardas se apresentarem para trabalhar no curso, eles fizeram uma manifestação parecida na porta da sede da guarda. E eu fui em loco lá e percebi também que alguns guardas estavam portando arma. E nos causou preocupação porque, na sexta-feira mesmo, o Tribunal de Justiça já tinha declarado a ilegalidade da greve. Por quê? Porque a atividade de guarda municipal, ela está dentro de um sistema integrado de segurança. Atividade imprescindível para qualquer cidade, porque também Terezina. E principalmente no momento de, acho que no ano-calendário do Piauí, de maior aglomeração de pessoas, que é o curso de Terezina. Então, o desembargador declarou ilegal a greve. E nos causou surpresa eles estarem furando a greve, digamos assim, no popular e fazendo essas manifestações de reuniões com armas. O que é proibido também na nossa Constituição. Nossa Constituição permite protestos, permite reuniões sem utilização de armas. Porque quando o legislador cria uma lei que impede o protesto com armas, o que ele está querendo proteger? O que ele está querendo evitar? Eu, também, a Corregedoria levou em consideração que o caso do Piauí já teve um caso idêntico, não, mas parecido com esse. Por volta de 2010, houve uma greve da Polícia Civil aqui, que eles se reuniram armados na porta do Palácio de Karnak, se dirigiram à antiga sede do IML, e lá a Polícia Militar foi acionada para preservar o bem que era o IML, a atividade também é essencial para a população. E dentro desse movimento grevista da Polícia Civil, à época, houve um conflito, houve disparo de armas e tiveram dois policiais civis que foram alvejados. Então, assim, para evitar um conflito que os anos, eles estavam lá com o carro de som, soltando foguetes, falando palavras de ordem. Então, como forma de salvaguardar a população, os próprios servidores públicos que estavam na porta da prefeitura, na porta da sede da guarda, é que causou preocupação. E essa é a intenção do legislador constituinte de proibir a utilização de armas. Qual deve ser a punição? Vocês já começaram uma investigação também em torno desse procedimento, de usar armas e outros protestos? A Corregedoria recomendou à Prefeitura de Teresina, ao município, que determinasse o recolhimento das armas quando os guardas não estivessem em atividade. Exatamente para salvaguardar a segurança pública e a saúde da população e dos demais servidores que eventualmente estivessem lá. Então, o que acontece? Os guardas hoje, por recomendação da Corregedoria, estão utilizando as armas apenas durante o serviço. Quando eles terminam o serviço deles, estão devolvendo a arma, que é uma arma, é um porto institucional, é uma arma de fogo de propriedade do município de Teresina, que o município de Teresina concede essa posse para que o guarda efetue o seu serviço. Então, como maneira de acautelar, de evitar esse mal maior, como já teve precedentes aqui no estado do Piauí, a Corregedoria achou por bem recomendar, a recomendação é essa que foi acatada pelo município de Teresina. Entendi. Então, está feita essa recomendação e, por ora, vai ser feito assim, o procedimento será este. É, e dentro desse, esse foi o ponto de partida. Agora a gente está levantando essas imagens, está instaurando processos administrativos, vendo se dentro desses que portavam a arma ou que manifestaram publicamente a greve, mesmo a greve tendo sido declarada ilegal porque a atividade de guarda é imprescindível para a população de Teresina, a gente está instaurando procedimentos caso a caso para analisar se houve ato infracional por parte desses guardas. Tá certo, então. Queria agradecê-lo, doutor Ari Ferreira. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí, Corregedor da Guarda Municipal e Procurador do Município. Obrigado por ter vindo. Por nada. De qualquer forma, para a população de Teresina, a Corregedoria está de portas abertas. Qualquer informação ou qualquer denúncia, qualquer ato que a população ache que seja caso da Corregedoria analisar as condutas do guarda, a Corregedoria está aqui para melhorar o serviço do guarda e estamos à disposição.